Olá, hoje eu vou apresentar para vocês a edição 163 da Revista Degra. Ficou uma edição linda. A gente fez uma matéria importante sobre uma grande região da Espanha, que é a Rioja, e uma degustação dos seus grandes ícones. Falando em ícone, um outro amigo nosso voltou ao Brasil depois de 5 anos sem passar por aqui. Foi Aurélio Montes e a gente teve uma conversa enorme com ele, falando sobre o lançamento do novo vinho dele. Além disso, você vai encontrar uma coisa muito inusitada, uma seleção de hotéis pelo mundo, onde você dorme literalmente dentro de uma barreira. E também uma matéria explicando sobre a harmonização de pratos com a uva italiana nebiolo e uma seleção das grandes safras dos últimos 50 anos do vinho do Porto. Tudo isso e muito mais, Revista Degra, desse mês, nas bandas.